Natanzin Mas não vale não Nós é piração Bota tudo dentro sim Bota sentimento não Nós é piração Bota tudo dentro sim Bota, bota sentimento não Então bota Se bota, bota Bota gostosinho Mas bota, bota Bota o nadazinho Bota, bota Bota gostosinho Mas bota, bota Bota o nadazinho Cacai Pedrinho Bota ele e gravações Cante-se a esquece As novinha tudo louca quer se dar pro chefe Virando gente que nós sai Sabe que o joinha cai demais Ô Natanzin De menor emveno tipo GTA Mas fico comigo não tem hora pra acabar Geluginho de trono, soco na costela Solta a pão na rabo, dei o nadinho Veio do empurro por 085 Tocou o trampo funk pelo porrazinho Veio da cachorrada, sigo namorada Nada de santinho Mas não vale nada Com nós é piração Bota tudo dentro sim Bota, bota, cachorrada não Nós é piração Bota tudo dentro sim Não bota sentimento não Mas bota, bota, bota Bota gostosinho Mas bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota o nadazinho Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota gostosinho Bota, bota, bota Bota, bota, bota Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto